O Amor O Amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O Amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar Mas é que sempre me faz também assim Me faz querer amar O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Que é salvo e sacerdão Me apresentou em você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Que é salvo e sacerdão Me apresentou você O Amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O Amor me contou de você E Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O Amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar Já tive tanto medo de amar Amar alguém Você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Que é salvo e sacerdão Me apresentou você Sim E eu confesso que o amor É salvo e sacerdão E assim E assim Eu adoro É da vida